A Escola Nacional de Administração Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada lançaram um edital para mestrado profissional em políticas públicas e desenvolvimento. O objetivo é capacitar os gestores públicos e contribuir com o Estado na formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas. As inscrições vão até 4 de dezembro pela internet. As provas serão aplicadas em 13 de dezembro.